Ser adotado ou crescer sem pai ou sem a mãe é a realidade de muitas crianças ao redor do mundo. Em alguns casos, as circunstâncias tornam o reencontro bastante complicado e a busca pelas raízes pode levar anos e mais anos. Lá no Havaí, por exemplo, uma mulher perdeu o contato com o pai por cerca de 20 anos, até que o reencontro aconteceu do jeito mais inusitado. Através da fotografia. Vamos conhecer esse caso? Aqui é o Luke e hoje você vai conferir três histórias pra lá de emocionantes sobre reencontros entre pessoas desaparecidas e suas famílias. Olha, a busca pelos pais biológicos do brasileiro Edson Sanderson teve uma reviravolta graças a uma postagem no Facebook. Em uma foto, Edson segurava um cartaz escrito à mão pedindo ajuda para que ele conseguisse encontrar a família no Brasil. Isso porque, aos oito anos, ele foi adotado por um casal britânico e nem vivia mais aqui no país. Quando tinha cerca de três anos, ele e o irmão mais novo, Emerson, foram levados pela mãe para São Paulo, deixando o pai no município de Sonora, no Mato Grosso do Sul. Dali em diante, Edson não se lembra exatamente do que aconteceu, mas alguns pontos ajudam a traçar a sequência de eventos. Após chegarem em São Paulo, a mãe o abandonou. Ele perdeu o contato com o irmão e foi parar em um orfanato. E, embora Edson tivesse o costume de fugir da instituição, ele com oito anos na época e outro menino mais velho foram adotados pelo casal do Reino Unido. Em poucas semanas, Edson já estava em sua nova casa, com uma nova família, um novo idioma e uma vida totalmente diferente da que tinha imaginado. Só que ele sempre teve vontade de encontrar a família biológica, um desejo que cresceu bastante depois que ele completou 18 anos, em 1998. Mas acabou que as pesquisas nesse primeiro momento não o ajudaram e Edson continuou sua vida com a vontade de conhecer suas raízes. Foi somente 20 anos mais tarde, em dezembro de 2018, que a busca finalmente deu resultado. A esposa de Edson, Catherine, teve a ideia de pedir ajuda na internet e a postagem explodiu no Facebook. Milhares de pessoas compartilharam e, em um intervalo de apenas 24 horas, ele recebeu uma ligação informando onde o pai dele estava. Foi questão de tempo até Edson viajar para o Brasil para reencontrá-lo, em um momento que ele mesmo descreveu como bastante emocionante. E mesmo com a notícia triste de que o pai dele faleceu no ano seguinte, Edson disse que se sentia contente por ele ter partido sabendo que o filho estava bem. Já a mãe dele foi encontrada na cidade de Santos e fez uma chamada via Skype com Edson, quando ele passou pelo país. O próximo caso que eu vou te contar envolve um sequestro e um reencontro depois de 32 anos. Lá na China, uma criança chamada Mao Win foi sequestrada em 1988, quando tinha apenas dois anos de idade. Ele tinha acabado de ser pego na creche pelo pai, Mao Jin Jin, quando os dois pararam em um hotel para beber água. Bastou um momento de descuido, quando Jin Jin estava pegando um copo com água para que Win fosse sequestrado. Caso você não saiba, tanto o tráfico quanto o sequestro de bebês e crianças na China são problemas que duram anos e anos. Uma estimativa de 2015 apontou que cerca de 20 mil crianças eram sequestradas anualmente no país. Quando Mao Win passou por essa triste situação, os pais dele fizeram de tudo e mais um pouco para reencontrá-lo. Mas nada dava certo. No início, eles procuraram por toda a cidade de Xi'an, colocaram pôsteres nas ruas e até seguiram uma pista que acabou sendo um alarme falso. A certa altura das buscas, a mãe dele, Li Jin Zi, deixou o emprego e produziu cerca de 100 mil panfletos do filho desaparecido, que foram distribuídos em mais de 10 províncias da China. E mesmo com tudo isso, ela não conseguiu localizar a criança. Durante esses 32 anos, Li pediu ajuda em inúmeros programas de televisão e teve centenas de pistas, mas nenhuma se mostrou acerta. Dezenove anos depois do sequestro, enquanto ela trabalhava no grupo Bebê Volte Pra Casa, Li conseguiu juntar 29 famílias com suas crianças desaparecidas, mas nenhum sinal do próprio filho. Motivada pela esperança, ela nunca deixou de procurar e acreditar que um dia encontraria Win. E esse dia chegou no primeiro semestre de 2020, quando uma denúncia foi responsável pelo sonhado reencontro. A polícia tinha recebido informações a respeito de uma criança de Xi'an que havia sido vendida para uma família em outra província no final dos anos 80. O surpreendente, o mais surpreendente, a venda tinha sido feita pelo equivalente a R$ 4.800, na cotação atual. Quando as autoridades chegaram até o rapaz, que agora tem 34 anos, um teste de DNA confirmou que o Maui finalmente havia sido encontrado. Atualmente, ele é chamado de Gu Ningding e trabalha como administrador de uma empresa de design de interiores. Ele foi criado na cidade de Mianyang e nunca imaginou que estava sendo procurado por mais de 30 anos. Mesmo sem ter certeza do que acontecerá a partir de agora, Ying ou Ming Ning disse que quer ficar um tempo com os pais biológicos. O mais bonito disso tudo é que a notícia foi dada para a mãe dele no dia 10 de maio, quando se comemorou o Dia das Mães lá na China. Enquanto isso, em outra parte do mundo, foi o pai de Diana Kim quem apresentou a fotografia a ela. E foi graças à fotografia que os dois se reuniram depois de quase 20 anos. Ela cresceu na ilha Maui, lá no Havaí. E as suas lembranças mais antigas da infância envolvem o estúdio fotográfico do pai, onde ela o ajudava a trabalhar com algumas câmeras descartáveis. Só que os pais de Diana se separaram antes dela completar 10 anos de idade. E daquele momento em diante, como ela mesma descreveu, seu pai se tornou ausente. Como a situação financeira não era das melhores naquela época, Diana e a mãe tiveram que morar na casa de vários parentes e até mesmo passar alguns anos vivendo em parques, carros e na casa de amigos. Não foram tempos muito felizes, ainda mais porque o pai de Diana praticamente não esteve presente durante sua adolescência. Ao entrar na fase adulta, as notícias sobre ele diminuíram consideravelmente, até o ponto dela não saber mais aonde estava o pai. Em 2003, enquanto fazia o curso de Direito, Diana começou um projeto de ensaios fotográficos em comunidades, com pessoas em situação de rua, batizado de The Homeless Paradise, um projeto em que ela trabalhou por mais de 10 anos. Nesse meio tempo, a avó de Diana deu novas notícias sobre o pai dela, dizendo que a saúde mental dele havia piorado e de que ela não tinha certeza do lugar que ele estava morando. As últimas informações eram de que ele se recusava a tomar banho, comer e até tomar medicamentos. Foi assim que Diana descobriu que o pai sofria de esquizofrenia e, sem o tratamento correto, todo o físico dele estava se deteriorando. Foram anos de buscas até que, em 2012, quando Diana tinha seus 27 anos e continuava o projeto fotográfico pelas ruas de Onolulu, ela encontrou seu pai entre as pessoas em situação de rua que havia fotografado. Só que ele não a reconheceu. Na verdade, ele não estava em condições nem de interagir com as pessoas ao redor. Diana viveu momentos difíceis depois desse encontro. Como ela e a família não podiam medicá-lo ou alimentá-lo à força, sua posição de observadora não se mostrou apenas difícil, mas extremamente dolorosa. Só que ela não foi uma observadora qualquer. Com uma câmera na mão, Diana documentou vários momentos de seu pai. Por dentro, ela sentia a dor de não poder ajudar da forma que queria, ainda mais nos dias que ele não era encontrado, pelas ruas. Depois de quase três anos nessa luta e um intervalo de semanas sem ver o pai, Diana recebeu a notícia de que ele estava no hospital porque tinha sofrido um ataque cardíaco. Uma situação extremamente complicada, mas que foi a chave para as melhoras que vieram. Como ela mesma explica, o pai teve um infarto na rua e alguém tomou a liberdade de chamar a polícia, que o encaminhou para o hospital. O ataque cardíaco meio que salvou a vida dele, já que abriu as portas para o início de um tratamento. Quando Diana o encontrou no hospital, ele estava limpo, havia ganhado um pouco mais de peso e, nas palavras dela, estava saudável de um jeito que ela ainda não tinha visto. A recuperação do pai de Diana começou ali. Embora tenha se magoado com muitas escolhas que ele tenha feito, ela disse que escolheu perdoá-lo para que os dois possam seguir em frente. Desde então, ele tem tomado os remédios, recebe a ajuda que precisa e tem dado um passo de cada vez na sua nova vida. Uma segunda chance era tudo o que eles precisavam. Por hoje é só, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.